Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglore E hoje trago para vocês mais uma batalha de inscritos Só lembrando que essa batalha aqui é com o pessoal lá do nosso grupo no Facebook Se você ainda não faz parte do link para participar do nosso grupo Está aqui na descrição desse vídeo Então corre lá e participa cara que o grupo está incrível Bom agora chega na enrolação e bora para o modo draft E já estamos no modo draft Vamos ver quais serão as composições das equipes A equipe azul ali começou banindo a Lyra E vamos ver qual será o herói escolhido para o banimento pela equipe vermelha Pelo que parece teremos ali o Alpha ou Taka Qual será a escolha? E o herói banido foi o... Vai filho do ego escolhe E foi o Taka, o Taka foi o herói banido pela equipe vermelha A equipe azul vai começar ali escolhendo o seu jungle Que é a Jolly cara Começou escolhendo o jungle ali não é algo que se vê todo dia Geralmente o pessoal aí pega primeiro o suporte Para evitar ser neutralizado aí Ter seu herói neutralizado pela equipe adversária Pelo que parece teremos ali um Vox ou um Idris pela equipe vermelha E será o Idris mesmo Não, na última hora ali no último segundo ele acabou escolhendo o Vox E o segundo componente ali da equipe vermelha acabou escolhendo o Ardan Vamos ver quais serão as escolhas da equipe azul E já foi ali um Idris E o suporte, o capitão da equipe será provavelmente ali um Lance E é ele mesmo, o Lance é o suporte da equipe azul E a equipe vermelha acabou pegando ali como seu jungle uma Alpha Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos E a batalha começou Vamos ver quem vai levar melhor nesse confronto Façam já suas apostas Votem na enquete que está aparecendo no card nesse exato momento aqui no Izinho Em qual equipe você acredita que irá vencer esse confronto A equipe azul ou a equipe vermelha Eu sinceramente não vou dar minha opinião, cara Porque são composições interessantes Olha o beijinho ali do Lance, cara Dançando um walk do Michael Jackson Que é isso, cara Essa dancinha do Lance é muito engraçada A equipe vermelha ali provavelmente vai puxar o Minion do meio Será que eles vão puxar mesmo? Bom, se puxarem vai ser um ótimo momento Pois a equipe azul está lá na jungle farmando Mas já está voltando ali, hein A Jolie está por ali Vamos dar uma olhadinha agora na lane O Idris está jogando com uma nova skin, cara Olha que skin maravilhosa, cara Essa skin está incrível É, moleque Essa atualização teve skins muito boas Bora mudar aqui essa câmera agora para o normal Antes que alguém reclame Jeff, não mexe na câmera, Jeff Ah, cara, mas tem alguns ângulos aí Que são muito bons para olhar E principalmente quando tem uma skin 9 Para a gente observar como essa aí Do Idris, cara É, moleque Essa skin aí está de respeito, hein Vamos dar uma olhadinha aqui na jungle da equipe vermelha Eles acabaram ali de completar o ciclo de farm Estão subindo para a lane nesse momento Para tentar o primeiro gank O Vox está indo para cima do Idris ali Tentando causar um bom dano Só lembrando, esse é um Idris WP para esse jogo Dificilmente eu vejo o Idris com a build WP jogando na lane Geralmente é com a sua build CP E o Lance chegou ali, cara Jogou todo mundo para longe E ele está próximo ali para tentar ajudar o Idris aí nesse jogo Mas ele tem que tomar cuidado com essa ressonância aí Para não acabar causando dano Levando dano até o Idris, cara Ih, o Lance jogou em ninguém ali, ó O Arden mandando um beijinho Ele parece um guarda de trânsito, cara Levantando os braços Ó, está todo mundo ali na lane Resta apenas a Alpha chegar junto O Vox está tentando usar a sua ressonância em todo mundo A Jolly conseguiu aplicar o pulo ali em cima Do Vox causou bastante dano Mas não foi o suficiente para conseguir abatê-lo O Lance está ali próximo à torre, cara Será que ele está com lag? Espero que não, hein Quero ver um jogo aí Com todo mundo jogando no seu melhor, cara Sem lag algum O Lance conseguiu aplicar o stun em cima do Vox Amigos, esse Vox aí sem dúvida alguma Tem que comprar um reflex logo, cara São dois stuns na equipe adversária Isso complica muito a vida dele Na verdade são três Porque o Lance também pode causar um stun ali Com sua segunda skill jogando contra uma parede O Vox está tentando causar dano ali Está conseguindo ali usar a sua ressonância em cima dos dois adversários A Jolly chegou ali pulando em todo mundo Mas a Alpha também chegou e está ali no meio, cara A guerra está brava já no início do jogo Quem será que vai conseguir a primeira eliminação entre as equipes? Eu estou sentindo que a primeira eliminação vai ficar por conta da equipe azul Eu acho que eles têm um poder de ataque melhor aí É, no início do jogo e acredito que eles vão conseguir essa primeira eliminação, hein A Alpha já chegou ali junto Ih, rapaz, cuidado aí, Alpha Que todo mundo está aí O Idris não está sozinho não nessa, hein O suporte da equipe vermelha já recuou para a base aí E agora está três contra dois Opa, topou ali, hein O Vox sofreu muito dano Ele está cuidadoso A Alpha pulou no meio de todo mundo ali Conseguiu causar bastante dano Já é possível fazer as compras ali Na loja da Jungle A Alpha está próxima ali Com certeza vai fazer a primeira compra dela O Vox está voltando para a base E o Luis Venglory, que é o Ardan Está ali protegendo a sua torre Até que o Vox volte para a sua lane E possa continuar aí o seu ciclo de farm, cara Bora dar uma olhadinha onde está a Alpha Nesse momento a equipe azul em peso está ali fazendo compras A Alpha conseguiu fazer a compra bem rápido Já saiu dali, não corre nenhum perigo Mas o Ardan está descendo sozinho A Alpha está próxima ali Mas ela não está avançando, cara Parece que o Ardan tem visão que o lenço está ali Então ele deu uma recuada Ele está próximo ao Vox e vai tentar ajudá-lo Isso aí, agora está os lanes e os suportes ali Na lane, na estrada Vamos ver o que vai acontecer agora É dois contra dois Quem vai dar o primeiro tapa na cara E xingar a mãe para começar essa treta aí Eu quero ver sangue São cinco minutos de jogo Nenhuma eliminação Até o momento As equipes estão se estudando bastante Provavelmente essa aqui será uma partida longa, meus amigos É, acredito que essa partida aqui vai chegar em torno dos 25 minutos Geralmente eu sempre acerto esses palpites Vamos ver se eu vou acertar mais uma vez A Alpha já está chegando ali na lane Ela acabou de pegar os farms Mas não, cara Ela está indo para a jungle mesmo Estava só esperando ali o minion Ela vai continuar farmando E continua o dois contra dois ali na lane Vamos ver quem vai conseguir a primeira eliminação Os lanes estão apenas farmando nesse início de jogo Quem está levando a melhor no farm até o momento? É o Vox com 39 de farm contra 34 do Idris, cara É, agora é três contra dois ali Mas a equipe vermelha sofreu muito dano, cara Olha a vida do Vox está pela metade O Ardan também sofreu bastante dano ali A Alpha está próxima Mas a Jolie também está por ali Se ela acertar esse pulo aí vai complicar a vida do Vox Ela acertou e causou um bom dano ali E conseguir a primeira eliminação que ficou por conta do Idris É, acertei meu primeiro palpite Eu falei que a equipe azul conseguiria a primeira eliminação E está aí O Vox foi o primeiro a ser batido aí E a eliminação ficou por conta do Idris Por conta da equipe azul Que começa o jogo aí com uma pequena vantagem até o momento Já estão com a vantagem de 1k de ouro, cara Não é muita coisa Mas para seis minutos de jogo aí Já é uma boa diferença É mais ou menos 330 de ouro para cada um da equipe O Vox já chegou na linha ali Está tentando recuperar o tempo perdido Está farmando O Idris acabou de fechar ali o Serpente Mask E vamos ver o que ele vai conseguir fazer lá na frente O Ardan já fechou a fonte também ali Para tentar ajudar seus aliados O Lance também já tem a fonte Cara, agora o jogo vai ficar interessante Que as equipes vão agressivar mais Estamos na metade do jogo aí Já saindo dos minutos iniciais Já estamos a sete minutos de jogo Vamos ver agora o que é que vai acontecer O Ardan, o Vox, o Lance e o Idris estão por ali na lane É, meus amigos Eita, rapaz A Alpha chegou ali também Agora o jogo complicou, hein E está todo mundo ali na lane Só se estudando As equipes estão se estudando muito Não estão avançando Não estão arriscando Em nenhum momento Eu quero ver mais sangue, cara Bora lá Apenas uma eliminação em oito minutos É pouco, cara É pouco Eu quero ver mais sangue aí Bora lá, Vox Bora lá, Alpha Avança A equipe vermelha aí está com heróis Que não são muito fortes no início do jogo Então eles estão bem cuidadosos aí Essa Alpha CP e esse Vox aí, CP Eles ficam bem mais fortes no final do jogo Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer lá no fim Sendo assim, acredito que a equipe azul tem que avançar mais O Ultimate do Vox ali conseguiu silenciar todo mundo Alpha pulou no meio, está causando muito dano pulo Da Jolie caiu em cima Todo mundo Ultimate bem utilizada Mas não conseguiu abater A Jolie foi abatida Não, ela saiu com vida ali E o Lance vai conseguir abater Ele conseguiu abater o suporte da equipe vermelha A Alpha conseguiu abater o Idris E o Vox quase conseguiu abater o Lance Cara, sério Por um momento eu achei que esse Lance já estava morto, cara Eu até desisti ali de acompanhar ele Já estava virando a câmera ali para a Jolie Mas ele conseguiu sair dali com vida E continua por ali, cara Ele está atrás do Vox Ele quer levar esse Vox E com certeza ele vai tentar utilizar Sua primeira skill em cima do Vox agora Ih, rapaz Mas acabou errando Alpha está na sua jungle ali Tentando roubar o máximo de farm possível 9 minutos de jogo E o placar exato é de 2 a 1 É, cara Poucas eliminações para 9 minutos de jogo Está sendo um jogo muito bem estudado aí As equipes estão tomando cuidado para tentar iniciar as TFs Vamos ver quem vai levar melhor lá na frente, hein São duas equipes aí que causam muito dano no final do jogo também Então a vitória não está garantida se a equipe vermelha levar até o final Qualquer detalhe, qualquer erro pode custar a partida O Idris tem que tomar muito cuidado agora Pois a equipe vermelha está com os 3 em jogo ali na lane A Alpha já pulou em cima do Idris Conseguiu causar um bom dano Mas ele conseguiu ali recuar E voltou para debaixo da sua torre Está com vida Está com mais da metade da vida O Lance já chegou ali para ajudá-lo A Alpha está farmando ali na jungle Mas já está avançando também O Lance agora está dando uma recuada Pois ele avançou muito Sofreu um pouco de dano Mas já recuou ali Já está no mato Apenas dando suporte ali para o seu lane Tomando cuidado ali para não ser abatido também Pois ele sofreu bastante dano aí E a ressonância do Vox alcançou ele Ele conseguiu aplicar um stun ali Em cima do suporte da equipe adversária O Idris chegou junto, causou um bom dano E agora o Ardan está voltando para a base É um bom momento agora para o Idris E o Lance conseguir levar esse Vox aí O Lance avançou, mas o Idris não acompanhou Ele conseguiu causar um bom dano aí A Alpha já chegou ali Porém a Jolly também está por ali Então bora ver o que vai acontecer Olha o dano que esse Idris causou nesse Vox Se a Jolly pular em cima do pescoço do Vox ali Eu acho que tora, hein A Ardan entrou no mato sem visão Juntamente com a Alpha O Idris estava ali junto com o Lance E a Jolly Está todo mundo ali no mato As equipes continuam se estudando Cara, eu acho que é um bom momento até para arriscar Levar essa Gold Mine na cara de pau, hein Eu levaria, cara O Vox tinha dado uma recuada Mas agora é tarde demais Alpha está ali na jungle farmando O Lance continua ali no mato O Vox, o Ardan tentou ganhar visão ali Mas sofreu algum dano ali por conta do Lance O Lance está jogando de uma forma bem agressiva, cara Ele está pegando no pé do Ardan ali a todo momento Até do suporte ele está pegando no pé Ele está causando bom dano em todo mundo Agora ele tem que dar uma recuada, cara Ele avançou com tudo E meus amigos, agora eu acredito que esse Lance será abatido, hein E é isso mesmo que vai acontecer O teammate da Jolly Quase que conseguiu abater todo mundo Agora ela tem que pular, cara Pulou curto demais Dava para pular bem mais na frente, cara Mas não vai conseguir abater Ele focou ali A Alpha, a Alpha estava com seu bônus heróico E já reviveu Ela está por ali com a vida cheia agora, cara Só lembrando A Alpha está no nível 10 aí A Jolly também Eles são os heróis com nível mais alto até o momento E agora eles estão puxando a Gold na cara de pau Na verdade apenas a Alpha está puxando a Gold O suporte está chegando apenas agora A Alpha está causando muito dano Olha a velocidade que ela está levando essa Gold Mining, cara Impressionante Levou a Gold ali muito rápido Conseguiu aí agora Aumentar essa vantagem aí de ouro Na verdade diminui, pois a vantagem estava para a equipe azul E ainda continua A vantagem da equipe azul é de apenas 100 de ouro, cara É pouquíssimo Está tudo igual nesse exato momento 12 minutos e meio de jogo 2x2 é o placar exato E o ouro está 22x22 para a equipe, cara Está tudo igual Está tudo igual até o momento Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, cara É agora que o jogo precisa mudar O lance está por ali juntamente com o Idris Mas o Valk já chegou junto O Idris está tentando agressivar embaixo da torre sozinho Esse Idris está bem ousado, cara A Alpha está farmando na sua jungle ali Vamos ver onde é que a Jolly está nesse momento Ela já pegou o farm Já está voltando ali para a sua jungle O Ardan está fazendo suas compras ali Na loja da jungle O Lance continua na lane Juntamente com o Idris, cara Ele está dando um apoio tremendo ao seu lane aí Nesse início de jogo E no meio do jogo também A Jolly já chegou ali Tentou utilizar seu pulo Não acertou em ninguém O Ardan utilizou seu ultimate Mas não prendeu nenhuma mosca Apenas o seu minho da sua própria tropa ali, cara O Lance continua ali na lane Juntamente com o Idris Continua tudo igual até o momento 14 minutos de jogo 2x2 é o placar exato entre as equipes Cara, está tudo igual Nenhuma torre sofreu dano até o momento Eu nunca vi uma partida aqui no canal Tão disputada assim Está bem fechada As equipes estão bem cuidadosas Não estão arriscando em nenhum momento O único herói que realmente estou vendo Que está arriscando bastante É esse Lance, cara Ele não tem medo de ir para cima Ele não tem medo de arriscar o início do jogo Está sempre ali Arriscando uma jogada nova Para tentar uma nova eliminação A equipe vermelha está em peso Ali no mato da jungle Da lane Ótimo pulo da Dioli ali Conseguiu aplicar Stunny 2 Mas não foi suficiente para bater Cara, ninguém quer morrer Quer isso? Eu quero ver sangue, cara O jogo está muito disputado As equipes estão se estudando bastante Mas calma Relaxa aí Que nesse momento Como o placar está de 2x2 O ouro está tudo igual O que pode decidir esse jogo O que pode mudar esse jogo aí É um Ace e a Kraken Cara, é isso mesmo Isso vai mudar o jogo E agora estamos chegando Aos 15 minutos de jogo E a Kraken vai ser liberada E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente Qualquer errozinho Qualquer Ace Pode garantir Pode valer a vitória E está aí A Kraken despertou A Kraken está em jogo Vamos ver o que vai acontecer Quero ver cabeças rolar Quero ver sangue jorrar E quero ver o bicho pegar, meus amigos E vai começar a treta no mato da jungle Sempre com o lance ali no meio O Jolly conseguiu aplicar o pulo ali Em cima dos dois O ultimate Para tentar abater O Ardan foi o primeiro abatido Pela Jolly Ultimate Meu Deus Olha que a Alpha fez Não, o jogo não Acabou O Vox chegou ali junto Está causando muito dano O Idris está ali junto Dele também conseguiu abater O Idris conseguiu abater O Vox Mas logo em seguida A Alpha foi lá E abateu o Idris Ace para a equipe vermelha Porém a Alpha está sozinha Eu acho que ela não vai conseguir Levar essa Kraken na cara de pau Então o melhor fazer É partir para cima da torre E é exatamente o que ela está fazendo Se brincar Ela leva duas torres Mas não A Jolly já reviveu ali E ela não vai deixar Essa outra torre cair A Alpha pode até tentar Mas não vai conseguir Sem dúvida alguma Agora a Alpha está dando uma recuada Está indo para a sua jungle Continuar farmando Pois nessa TF A equipe vermelha Levou a melhor Cara O que jogou Essa Alpha Foi um absurdo Aquela Ultimate Que ela acertou ali No meio de todo mundo Foi o que virou Essa TF Sem dúvida alguma O Idris e o Lance Até que tentou Cara O Lance conseguiu jogar muito bem O Idris se afastou Jogou a sua Kraken ali Para causar muito dano Conseguiu levar também O Vox Mas não foi o suficiente Pois a Alpha Estava endemoniada E conseguiu Garantir a vitória Nessa TF Já começou mais uma TF ali Iniciada pelo Adam Juntamente com o Lance O Lance está fazendo A linha de frente A Jolie está por ali Errou a sua segunda skill Mas ela está próxima Será que ela vai jogar O seu pulo Jogou em cima Ih rapaz Sai de perto dessa Alpha Saiu todo mundo De perto da Alpha Agora eles aprenderam Está no momento de partir Para cima dela É o que está acontecendo A Alpha acabou sofrendo Um instante Ela está sofrendo bastante Dando mais um pulo Da Jolie em cima dela Ultimate Abateu dois com a Ultimate Excelente utilização Da Ultimate Por conta da Jolie Ela está indo para cima Agora do suporte Do Luiz Venglore Que utilizou sua Ultimate Ali para tentar sobreviver Ele está junto Com a Centenala de Cristal Que está ajudando bastante Ali causando dano Mas não está sendo suficiente A Centenala de Cristal Também vai ser abatida Aí que vermelha Aqui para azul Está indo para cima Do suporte com tudo Como se não houvesse amanhã A Centenala foi derrotada E tem apenas agora O Ardon vivo Vamos ver se ele consegue enrolar Até que seus aliados Revivam E não seja um Ace Mas eu acho bem provável Nem se pode espunhar ele agora Foi o que aconteceu Mas seus aliados Acabaram desistindo ali Poderiam abater o Ardon Mas acabaram desistindo E está aí Não conseguiram levar o suporte O Ardon jogou muito bem Conseguiu segurar o jogo Até seus aliados reviverem E está aí cara Vamos ver o que vai acontecer A equipe azul conseguiu levar a torre Essa foi uma TF favorável Para a equipe azul Que acabou virando o jogo Mais uma vez A equipe vermelha conseguiu Uma vantagem na primeira TF Na segunda A equipe azul jogou muito bem E já tomou a vantagem Para eles Virar o jogo novamente Cara Esse jogo está muito disputado Está muito bem estudado As equipes estão jogando muito bem As TFs estão bem pensadas Nenhuma habilidade está sendo Utilizada em vão É tudo bem pensado A Jolly está acertando Uns pulos tremendos O foco dela está sendo na Alpha Apesar que o foco Deveria ser mais no Vox Mas mesmo assim Como é uma Jolly CP A longa distância Apenas com a Ultimate Ela está conseguindo abater o Vox O Vox se tiver ali Sofrido alguns ataques Com a Ultimate E a Jolly está conseguindo abatê-lo O Vox ainda não tem uma defesa Muito boa contra a Jolly Contra a sua Ultimate Da Jolly Que é praticamente o Kamehamehameha Isso aí causa muito dano As equipes já estão ali próximo a Kraken Vai começar mais uma treta A equipe azul foi a primeira inicial O Idris foi lá para frente Ele está indo em cima Do Vox Está causando muito dano O Lance está ali no meio Ultimate da Jolly Quase conseguiu abater o Vox O Vox conseguiu sair dali Com vida do Ultimate Agora da Alpha Mas não conseguiu abater O Lance está indo para cima do Vox Ele tem que tomar cuidado O Vox causa muito dano Mas ele que está causando dano Ih rapaz Com a ajuda da Kraken Que deu um golpe ali No Vox Eles conseguiram ali O Lance conseguiu eliminar o Vox A Jolly está parada ali Eu não sei o porquê Mas ela acertou agora Um excelente pulo Está causando muito dano Vai conseguir levar todo mundo Vai conseguir levar o suporte Sem dúvida alguma Que é o que está com menos vida Vai meu amigo Não deixa ele fugir Deixa eu fugir Rapaz Agora complicou muito Pois a Alpha conseguiu Abater a Jolly E também o suporte Da equipe Que isso cara O jogo virou mais uma vez E dessa vez Para a equipe vermelha Que conseguiu mais uma vez A vantagem Só lembrando Nessas 3 TF Sempre a vantagem foi De uma torre para cada um E um kill a mais Para cada um Dessa vez foi um kill a mais E a Kraken Sem falar que essa Kraken Vai conseguir levar Pelo menos uma torre O Idris chegou ali Para tentar roubar Mas não deu Cara Mais um segundo O Idris poderia chegar E roubar aquela Kraken Não deu para ele Agora o jogo Complicou para a equipe azul 20 minutos de jogo Eles tem que ganhar Essa TF Tem que proteger A sua torre Se não cara Vai perder o jogo Se perder mais De duas torres Aí o bicho Pega para o lado deles O Idris ali Está sozinho Tentando proteger Sua torre Ele tem que tomar cuidado Esperar sua equipe Não pode avançar sozinho Pois a equipe vermelha Está em peso ali Todo mundo junto Os três estão na lane Chegou todo mundo Agora é três contra três A Kraken está ali Castigando a torre Acabou levando ali A torre da equipe azul Foi destruído O ultimate do Arden Separou todo mundo O ultimate agora foi Da Jolie Que acabou abatendo o Vox E a Kraken Continua castigando a torre Mas a equipe azul Não está parando não Eles estão pressionando A Kraken ali E parece que eles Não vão deixar Essa torre cair E está aí A Kraken Foi destruída E cada um da equipe azul Recebeu 500 de ouro Eles voltaram para a base Agora fizeram As compras ali A Jolie pegou Um eco Ela quer utilizar Essa ultimate Duas vezes Vamos ver Se ele vai utilizar Essa ultimate Com sabedoria Se utilizar Vai dar dor de cabeça Demais Para a equipe vermelha Principalmente Para o Vox 21 minutos de jogo E o placar está exatamente igual 8x8 para as equipes Porém A vantagem Território A vantagem de torre É para a equipe vermelha Que tem uma torre a mais Que a equipe azul Mesmo assim A vantagem de ouro Permanece para a equipe azul Que está mais ou menos Com 2 mil de ouro a mais E parece que vai começar Mais uma treta ali A equipe azul Está na sua jungle A equipe vermelha Está ali no mato Da lane Começou a treta O lance está fazendo A linha de frente A alfa está fazendo A linha de frente Por conta da equipe vermelha O lance está pressionando Em cima do Vox Só ele está pressionando O Vox A Jolly saiu com pouquíssima vida Utilizou ali um reflexo Para tentar escapar Mas não foi o suficiente A alfa conseguiu Abatê-lo Agora A conta Quem vai pagar Meus amigos É o suporte Sempre é o suporte O lance agora Está sofrendo muito dano A centenela de cristal Está tentando ajudar Mas não deu Ele foi abatido O Idris voltou Cara Cuidado Idris Se você for abatido Aí sim O jogo complica Para vocês E está aí Cara A centenela Foi derrotada A vantagem Agora Sem dúvida Alguma É da equipe vermelha A vantagem Agora Sem dúvida É da equipe vermelha Que conseguiu Mais um ace Conseguiu Levar Mais uma torre Que eles vão levar Nesse momento Estão com Uma vantagem De 3 kills A mais E diminuíram Bastante Agora A vantagem De ouro Que a equipe azul Tinha E podem até Levar mais uma torre A Jolly já reviveu Mas eu acho Que ela não vai conseguir Parar A equipe vermelha Não Eles vão conseguir Levar pelo menos Uma torre A Alpha Estava sozinha Levando a torre Mas o Vox Já chegou junto E conseguiram Levar mais uma torre E agora O jogo complicou Demais Para a equipe azul O Lance O Lance Porte Da equipe vermelha O jogo está virando Mais uma vez É isso mesmo Alpha conseguiu Levar pelo menos Um Lance E está aí Ace para a equipe azul Que jogo é esse Cara Se não fosse A morte do Lance O jogo Em questão De placar Estaria igual Mas a equipe azul Continua com A desvantagem De 1 kill Exatamente 1 kill É a desvantagem De eliminações De mortes Mas eles continuam Com a vantagem De ouro Até o momento Estão levando A Kraken E a equipe vermelha Ainda não reviveu Essa Kraken Pode levar Pelo menos Uma torre No mínimo E está aí A Kraken Foi solta A Kraken Ficou por conta Da equipe azul Porém vai ser Uma disputa Complicada Agora junto Com essa Kraken Pois a equipe azul Tem apenas 2 vivos E a equipe vermelha Todo mundo Já reviveu ali A Alpha está quase Revivendo Ela vai estar Mais próxima Da Kraken O Lance Vai demorar Bastante para chegar Apesar dele ter Revivido agora Quando ele chegar Na Kraken Ela provavelmente Já vai ser destruída A Kraken Está sozinha Ali na torre A Jolly E o Idris Não estão avançando O Arden Utilizou ali Uma belíssima Ultimate Para evitar Que a equipe azul Avançasse E assim Causando muito Dano em cima Da Kraken A Jolly E o Idris Não querem Avançar sozinhos O seu suporte Está muito longe Ele está bem atrás Ele está tentando Avançar ali Utilizando sua Ultimate Que é isso Cara Olha o que essa Ultimate Da Jolly está fazendo Está causando muito dano Mas ele não tinha Ali o Echo Para poder repetir Esse ataque Mais uma vez O Echo ainda tem Mais de 1 minuto De tempo de recargo 1 minuto e 10 segundos A equipe azul Está recuando Conseguiu levar ali Apenas uma torre Não foi lá grande coisa Mas eles permanecem Com a vantagem de ouro Apesar de ser bem pequena Porém Quem fica com a vantagem de torre É a equipe vermelha E começou mais uma treta ali Está 3 contra 3 A Alpha está mais afastada O Lance mais uma vez Está indo em cima do Vox O Vox está conseguindo ali Utilizar sua ressonância A Alpha pulou no meio De todo mundo Está focando o Idris O Idris conseguiu utilizar Sua Ultimate Ultimate E da Jolly agora em cima do Vox O Vox quase foi abatido A Alpha conseguiu abater o Idris Ali com sua Ultimate A Jolly está indo para cima do Vox Mas não conseguiu acompanhar Agora é o momento De dar o pé Porque a Alpha Já reiniciou ali E está indo para cima da Jolly A Jolly utilizou seu pulo ali Para fugir A Alpha acabou errando A Jolly desviou da sua primeira skill Quem vai pagar a conta agora É o Lance Que está sozinho Está os 3 correndo atrás Ih rapaz Conseguiu desviar ali Utilizando a sua Ultimate A equipe azul está correndo Como se não houvesse amanhã Pé nas paquete que era Meu amigo Mete o pé Sai daí Olha O Lance não quis nem ir para a base Para tentar recuperar a vida E comprar alguma coisa Vai tentar segurar a torre Assim mesmo É 3 contra 2 Será que a equipe vermelha Vai conseguir levar essa torre É Parece que não O Lance já está voltando Para a base ali E a equipe vermelha Recuou 27 minutos de jogo A equipe vermelha Está ali no mato Da adiango A Jolly avançou sozinha Ih rapaz Ela acabou ali Sofrendo um stand A Ultimate do Ardan Está sofrendo muito dano Vai ser abatida Sem dúvida Alguma E está aí A Jolly foi abatida A Centenela de Cristal Também vai ser eliminada E agora meu amigo É rapaz Agora a situação complicou demais Para a equipe azul É 3 contra 2 Eles vão puxar essa Kraken aí Sem dúvida alguma E se essa Kraken For realmente capturada É o fim A equipe vermelha Vai vencer sim Esse jogo A equipe azul Precisa avançar E tentar roubar essa Kraken Será que eles vão fazer isso? Acredito que eles não Têm nem noção Que a Kraken Está sendo capturada Nesse momento Caiu a ficha agora E eles estão avançando Para tentar roubar a Kraken É 3 contra 2 Quem vai levar melhor A equipe vermelha A equipe azul E conseguiu Olha isso O Lance conseguiu Roubar a Kraken Meus amigos É 3 contra 2 E continua a TF Ali Quem vai levar melhor A equipe azul Precisa sobreviver Para fazer valer Essa Kraken aí O Lance está sozinho Pois o Vox Conseguiu abater o Idris E o Lance está tentando fugir Agora mas está bem complicado O Ardan acabou prendendo Mas olha o que o Lance fez Esse cara jogou o Ardan para fora Da sua ultimate E assim desativou ela Mas não adiantou muito Pois ele foi abatido Mas a Jolie já reviveu ali Não foi esse para a equipe vermelha De toda forma Essa Kraken não vai conseguir Nem chegar até a torre Vai ser 500 de ouro a mais Para a equipe vermelha E assim eles vão aumentar Essa vantagem de ouro Sem dúvida alguma Agora a vantagem é totalmente Sem discussões Da equipe vermelha Pois ela está com a vantagem De território Levou mais torres Que a equipe vermelha Está com a vantagem Em eliminações E também tem a vantagem De ouro De gold A vantagem sem dúvida alguma É da equipe vermelha Ela é a favorita Para ser a vitoriosa Desse jogo Nesse exato momento Vamos ver O que a equipe azul Vai fazer Para tentar mudar Esse resultado A equipe vermelha Está posicionada Ali no mato Aguardando o avanço De seus adversários As equipes estão Estão se estudando Eles sabem que Aos 30 minutos de jogo Um race É fim de jogo Tem apenas uma torre A equipe vermelha Pode ir lá Tancar a torre E levar o jogo Sem discussão alguma Facilmente Então vamos aguardar Todo mundo está com infusion Nesse momento O jogo está bem complicado Exceto o Vox Perdão O Vox não tem infusion E parece que a equipe vermelha Vai avançar o Arden Primeiro a fazer a linha de frente Alpha chegou ali também Vamos ver o que vai acontecer O Idris recuou muito Deixou seus aliados Sozinho O teammate da Jolie A Jolie acabou sendo presa Ali Cara o que o Idris está fazendo Ele está muito longe Ele deixou seus aliados Sozinhos Ele entregou o jogo Volta a Idris Ajuda cara A Jolie conseguiu Abater um deles O Idris só chegou Agora cara Ah Idris Deu muito mole Chegou apenas Para pegar essa eliminação Era para você ter avançado Antes Deixou seus aliados Lutarem sozinhos Não era nem para esse TF Estar rolando ainda Já era para a vitória Ser garantida Eles estão tentando Levar o suporte Mas é bem complicado Porque o Arden É bem tanque Mas eles estão conseguindo Eles precisam desse Ace Está aí Ace para a equipe azul A vantagem de kills A vantagem de eliminação É apenas dois Nesse exato momento Eles estão levando a Kraken E agora está os três vivos Então quer dizer que eles podem Disputar as torres De igual para igual Com a equipe vermelha E ainda resta bastante tempo Para eles reviverem Principalmente O suporte Que ainda vai demorar Trinta e seis minutos Segundos Para poder reviver A equipe azul em peso Comprou em fuso E agora cara Eles vão avançar para a torre Os Minions já estão lá Levando a torre Será que vai levar? Parece que vai levar sim Pois o Vox ainda não renasceu Vai facilitar ainda mais O jogo Para a conta do Da equipe azul Que agora tem apenas Duas torres Para tentar levar Mas cuidado aí Cuidado tem que esperar A Kraken cara Não vão sozinhos Porque se vocês morrerem aí Não vai adiantar muito É melhor esperar Até a Kraken chegar Que enquanto o pau Está rolando A Kraken vai estar levando a torre Então toma cuidado aí E rapaz O que aconteceu? O Lance foi para a base Se matou Entregou o jogo Isso mesmo? Rapaz Agora o jogo Complicou demais O teammate da Jolie Quase conseguiu Abater ali O jungle da equipe vermelha A Jolie está tentando Levar O Arden O Idris está bem afastado Que medo é esse Idris Tem apenas o Arden Vai para cima Ajuda a Jolie A levar o cara Enquanto isso A Kraken está lá Castigando mais uma torre Ela conseguiu levar Pelo menos uma torre Mas não vai conseguir Levar a segunda Vamos ver o que está acontecendo Lá na frente Ah, inacreditável O Arden sozinho Conseguiu segurar ali A Jolie E o Idris Eu não sei o que aconteceu Com o Lance Provavelmente ele deve ter Tido um problema Com a conexão Foi parar na base Dos seus adversários Em um momento Que poderia ter sido A vitória da equipe azul De virada Mais uma vez Porém não aconteceu Essa partida está bem longa 33 minutos Nesse exato momento E até agora O campeão ainda não está definido E nesse momento Está tudo igual Mais uma vez Em questão de territórios E torres Pois cada equipe Tem uma torre apenas Vai começar a TF Mais uma vez A equipe vermelha Estava em peso Ali no Mato da Jolie Pulou em cima de todo mundo Mas o suporte Eles vão belíssimo Reflex Ultimate da Jolie Conseguiu abater Mais uma vez Ultimate inacreditável Que essa Jolie fez Meus amigos Esse para a equipe azul Agora é só partir Para o abraço Larga esses minios Vai direto Para a Cristal Vai direto Para a torre Esquece tudo E garante o jogo É o GG Para a equipe azul Ganhou o jogo De virada Esse sem dúvida Alguma de longe Foi o jogo Mais disputado Aqui do canal Foi a batalha De inscritos Mais disputada Tão disputado Que o placar final Ficou igual Totalmente igual 17 a 17 E foi apenas Uma torre de desvantagem Sem falar Que a equipe vermelha Ainda teve A vantagem em ouro No final do jogo Então foi um jogo Muito disputadíssimo Qualquer uma das equipes Poderia vencer Mas a vitória Ficou por conta Da equipe azul Que fez um belíssimo jogo A equipe vermelha Também fez um jogo Maravilhoso Então é isso Jovens Muito obrigado Por ter assistido Esse jogo Cara Que jogo foi esse? Curtiu? Então desce aqui embaixo Desça já O seu joinha É novo no canal? Então desce aqui Clique no botão inscrever-se Ative as notificações Para não perder Nenhuma futura novidade Só lembrando Que aqui na descrição Desse vídeo Está o link Da nossa página No Facebook Twitter E o link Do nosso grupo Lá no Facebook O grupo está incrível Vai lá Participe você também Até a próxima E nos vemos Em Halseon Fold Tchau 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 Tchau